Agora, enquanto eu procuro a Agnes pelos corredores do Grupo Bandeirantes, vocês ficam com ele e o nosso palhaço... Bri-bri-bri... Bró-bró-bró... Alô, criançada! Bom dia, amiguinho! Bom dia, bri-bri-bri! Bró-bró-bró! Bom dia, amiguinho! Bom dia, amiguinho! Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó! Eu sou o bri-bri-bri! Bró-bró-bró! Eu perguntei... Amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então eu aperte o meu nariz! Ei! Você botou o nariz pra lavar, ô bri-bri-bri? Parece que tá limpinho, novinho! Você gostou? Gostei, zerado, hein? Ah, eu lavo, né? Ah, importante. Eu cuido do meu nariz. É a sua ferramenta de trabalho, né? É a ferramenta de trabalho. Mas como eu disse a semana passada, porque agora é moda, né, o tal da urbanização facial. Todo mundo tá fazendo, né, palhaço? Todo mundo. Que loucura, cara. O tal do Botox. É. Coloca, estica. Coloca os fios. Vamos botar de coisa no rosto. É, tinha uma moça que eu não via faz tempo, foi abrir o Instagram dela, dá uns beijos desse tamanho aqui, palhaço. Tem bocão! Tem bocão, né? Mas o beijo grande fica o lábio superior e inferior, fica grandes lábios, né? Tem mulher que tem pequenos lábios. Tem, tem, tem. Dá injeção, fica grandes lábios, né? Que cara? Os labiosão. Eu gosto, né? E eu tô querendo pegar um cirurgião plástico. Eu não sei se eu vou fazer, né? Se aplicar e fica igual. Porque eu quero fazer um nariz fixo em mim. O quê? Eu falei pra você. Eu quero fazer um nariz de verdade aqui, ó. Eu quero pegar, fazer um... Você quer pintar? Não, não, não. Um preenchimento. Caraca, velho. Vai ficar uma bola aqui. Vai inchar o nariz, fazer o... Que loucura. Ai, eu já fico com o nariz. Ai, eu mando tatuar ele de vermelho. E vai doer. Oi, amiguinha. É, mas é verdade. Mas enquanto isso, eu uso esse nariz, né? Mas eu lavei. Você acha que a harmonização facial faria você ter mais sucesso ainda com a mulherada, ou palhaço? Ah, não sei, né? Eu não sei. Eu ainda sou novo. Sim. Eu não ligo muito pra esse negócio. Eu acho que as rugas... E... E como é que eu posso dizer? Essas marcas de expressão são a vida, né? É isso aí. É isso aí. É a marca da vida. Tem que saber envelhecer, né, palhaço? Tem que saber envelhecer. Eu posso falar? Pode falar, palhaço. Eu aproveitei a vida, viu? Aproveito ainda, né? Você aproveitou muito, né, palhaço? Eu viajei muito, né? O circo itinerante. O seu circo é itinerante, né? Aquele fixo lá, né? Ah, não. A gente viaja. Viaja pelo... E tem os perrengues das viagens, né, palhaço? Demais. Ih, já passei cada coisa. Você tá maluco. Mas eu tenho um trailer, né? Sim, sim, sim. Porque o artista de circo, ele dorme no trailer. Dorme. Né? A gente fica no... Eu tenho um trailer. Uma vez a gente tava viajando, né? Aí a gente tava correndo do Brasil. Ih, não furou o pneu do meu trailer? Ih, rapaz. Furou o pneu do meu trailer. Mas aí, naquela época, eu vou te falar uma coisa, hein? Faz tempo. Isso foi em 900, na década de 80. Ô, louco, palhaço. Você tá na estrada há tanto tempo assim? O quê? Que loucura, hein? Há muitos anos. É o circo de família, né? Ah, é verdade. Foi passando de pai pra avô, bisavô. Sim, sim, sim. Pra taravô. Já a maioria morreu. Aham, aham. Morreu. Tudo trabalhando, viu? Olha aí. Tudo trabalhando. Que orgulho, hein, palhaço. Que orgulho. Porque o nosso trabalho, ele é, ele é, como é que eu posso dizer? É intenso. Aham. Todos os meus parentes que trabalharam em circo morreram trabalhando. Olha isso. O tio meu, trapezista, morreu trabalhando. De velhice, no caso, né? Oi. Morreu de velhice. Uma morte linda, trabalhando. Ele... O que que aconteceu? Ele tava no trapézio. Ele era o que segurava. É o apoio. A gente chama de apoio. Uhum. Aí balança pra lá, balança pra cá, balança caixão, tapa na bunda e vai esconder? É verdade. O que que aconteceu? Ele balançou, só que o meu tio era alcoólatra. Ah, não. Aí ele bebia, né? Mas é perigoso. Demais. Eu falava, é a mesma coisa de beber e dirigir, não pode. Sim, não pode. Aí, ó, se for andar de trapézio, não beba. Não beba? Eu falava pra ele. É, fica a lição aí, né? Ele pegou e começou a balançar. Mas aí ele tava de ponta caixão. Porque eles prendem com a perna. Você já viu ou não? Aham, aham. Eles prendem com a perna. Cuidado, palhaço. Vai cair aí. Eles prendem com a perna e balança com a mão. Sim. Pra pegar a menina. Ele começou a balançar, ficou tonto. Meu... Ah, não deu outra, né? A perna dele soltou do trapézio. Meu amigo... E ele tava tranquilo, porque nós temos no circo a rede de segurança. É um sistema de segurança ali pra... E proteção. É, exatamente. Mas o que que aconteceu? A gente usava aquela rede pra pescar também. Pera aí. A rede que era um sistema de segurança no circo... É. Cês usavam pra pescar. Quando a gente ia fazer a apresentação na praia... A gente passava a rede pra pegar a tainha. Sabe que é tainá no inverno, não dá tainha. Sim, sim, sim. E aí o que que aconteceu? A rede de tanto a gente pescar... Ela apodreceu. Então do jeito que o meu tio bateu, varou Varou a rede, furou né Rasgou Tadinho gente No chão, mas graças a Deus Morte instantânea Não tivemos nem o trabalho de levar pro hospital Dali direto pro nicrotério Já foi rapidinho Correu trabalhando né Correu fazendo o que gostava E meu avô Ele fazia escapismo Lembra do aquele grande mágico Rodine Meu avô trabalhou com o Rodine Meu avô trabalhou com o Rodine Eu pensei que a sua linhagem de circo Era mais local aqui no Brasil Internacional Porque o que acontece Meu avô trabalhou com o Rodine Que era o grande mestre O mágico do escapismo Pra quem não sabe Aquele mágico que colocar gema Amarra, joga num tambor com água Ele sai Aí ele foi fazer Tudo combinado Eu não queria falar Mas é tudo combinado Não, mas é Tem uns truques O truque não é aí né palhaço Não tem magia Tem uns truques Aí Tem um Vai vendo O meu avô Combinou com o irmão dele Tá Que era o ajudante Na hora do escapismo Aí Colocaram um aquário gigante De vidro Fizeram pro meu avô O aquário gigante E lá estava Ah, foi legal hein Foi Aí o meu avô ficou pendurado De ponta cabeça Em cima daquele aquário Em cima daquele aquário Estava 200 litros de água Vai vendo Penduraram o meu avô De ponta cabeça E argemado Argemado No pé E nas mãos Tá Tá bom? Só que é truque Sim Vamos falar Não precisa falar alto palhaço Fala baixinha Tem gente que acredita Que é mágica Fala baixinha É truque O meu avô Combinou com o irmão dele E falou Você me dá a chave Aí o meu O meu O irmão do meu avô Deu a chave Pro meu avô Da gema Do pé E da mão Tá E meu avô tinha prática Aprendeu com o Rodine Aprendeu com o Rodine Aprendeu com o Rodine Aprendeu com o Rodine O Rodine ensinou ele Ó o mestre do escapismo Posso te falar? Senhoras e senhores Aí abaixaram o meu avô Abaixaram o meu avô Pelos pés E ele foi mergulhando E todo mundo vendo aquilo Sim, sim, sim E meu avô Dentro da E meu avô tinha Graças a Deus Ele fazia apneia Ah Ele conseguia Segurar bastante a respiração Apneia Até quem não sabe É ficar debaixo d'água Um bom tempo Sim, sim, sim Meu avô praticava isso Num tanque Que a gente tinha de lavar roupa Aí E só enfiava a cabeça Não tinha, né? Mas não era muito profundo, né? Não, só enfiava a cabeça Igual quando a gente é criança Fica brincando de mergulho E só enfia a cabeça Vai vendo Vai vendo Pá Afundou meu tio E aí quando afunda Eles colocam um pano preto na frente Tá Pra quê? A hora do truque Ah é truque Aí tem a chave Não fala alto, ô palhaço Tem gente que acredita que é magia É, não Tem a chave O meu tio tinha dado a chave pra ele Aí tá lá E passa um Por quê? O que que acontece? O meu tio sabia Que ó Três minutos Já erguia o pano Tava tudo certo O meu vô ia aparecer de pé Em cima do aquário Sim, sim, sim Rapaz Um minuto Dois minutos Dois minutos Três minutos Aí o meu tio falou É agora Aí levantou o pano Ah, o meu vô já estava morto Tava parecendo aqueles porco Tava parecendo aqueles porco com açougue Ah, não Ah, não Dei a chave do cadeado Semana que vem Semana que vem você conta Eu conto Essa história do trailer Que eu transei com uma guarda rodoviária Pera aí Você é luz Você é luz